Vem cá, você sabe o que cai de raciocínio lógico no concurso do INSS? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar, mas fica até o final, tá legal? Eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo claro que é lhe mostrar o que cai de raciocínio lógico no concurso do INSS e também como você pode fazer para gabaritar essa disciplina nesse concurso e ficar na frente de muitos concorrentes. Você provavelmente já comprou algum curso completo para o INSS e não conseguiu entender muita coisa, não foi mesmo? A experiência não foi muito boa. E sabe por que isso acontece? Porque esses cursos, pessoal, eles não estão nem aí, eles não estão preocupados com o que você realmente precisa. Aí o que eles fazem? Tacam matérias, diversos professores dando a mesma disciplina, muitas vezes acontece isso, material em PDF é absurdo, com um milhão de questões, você não aprendeu nem como aplicar. E já vai fazer teoria, já vai fazer as questões num PDF que tem a solução que muitas vezes numa linguagem que parece grego para você, não é verdade? E aí o que acontece? Você fica perdidona ou perdidão, acabando com a sua sanidade, não é verdade? Porque tu fica, meu Deus, se eu não souber raciocínio lógico, eu não vou passar, não é verdade? É isso que acontece. E sabe o que isso vai acarretar na tua vida, galera? Mais uma reprovação. Isso mesmo. Caramba, não acredito. É, porque tu pode até ir muito bem nas outras matérias, mas quando chega na matemática, no raciocínio lógico, o que vai acontecer? Vai travar. E não responder essas questões vai fazer você ficar atrás de muita gente, tá bom? Então você tem que mudar isso. E por que eu te falo isso? Porque depois de eu ensinar o método MPP para mais de 46 mil alunos do grupo dos 5%, e eles conseguirem aprender raciocínio lógico, eu tenho certeza que o que cai de raciocínio lógico para o concurso de NSS e o que você precisa para gabaritar, é isso que eu vou te mostrar agora. Vem comigo até o final, que tu não vai se arrepender. Olha aí na tela, ó. Raciocínio lógico. Isso daqui, parte do edital, que você lê e não entende. Raciocínio lógico. Tópico 1. Foram 4 tópicos. Eu vou comentar um a um. Eu separei por quê? Esse daqui, tem muita coisa aqui escrita, né? Conceitos básicos de raciocínio lógico. Proposições. Valores lógicos das proposições. Sentenças abertas. Número de linhas de tabela verdade. Conectivos. Proposições simples. Proposições compostas. Cara, tá misturado, mas resumindo. O que é isso aqui, galera? Isso aqui é a base do raciocínio lógico. Onde você começa com as proposições simples, tá? Você começa com as proposições simples e depois vai para as proposições compostas. Lembre-se, ele botou conectivo, mas cara, não existe proposição composta sem conectivo lógico, tá? Qual é a diferença de uma proposição simples para uma composta? Proposição simples é toda declaração afirmativa ou negativa, composta por um sujeito e um predicado que ou é verdadeira ou é falsa. Daí vem a parte de valores lógicos das proposições, tá? Isso é a proposição simples. E o que é a proposição composta? É a união das proposições simples pelos conectivos lógicos. Por exemplo, ó, aqui ó, um exemplo de proposição simples. Renato é professor, correto? Ó, declaração afirmativa que eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Nesse caso, Renato, tu sabe que sou eu, eu consigo julgar que é verdadeiro. Mas se Renato não fosse professor, seria falso. Nunca tem um outro valor. Agora, proposição composta, entram os conectivos lógicos. Quais são os conectivos lógicos, galera? E, ou, 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 C, então, são os conectivos, né? Aí tem os nomes. E, C e somente C. C e somente C, correto? Então, proposições composta, galera. Por exemplo, Renato é chove e faz calor. Ó, eu tenho proposição simples, proposição simples e agora eu tenho um conectivo que é o E. Então, é isso que tu tem que saber e o valor lógico. Então, é a parte básica, representar, também trazer pra representação simbólica, porque a gente bota por letras. Cada proposição simples a gente representa por letra. Por exemplo, Renato é professor, posso botar a letra A. Chove aqui, eu posso botar a letra A. Faz calor, letra B. É outra situação. Tudo bem? Então, é isso que você tem que saber nessa parte. Óbvio que isso tem todo um passo a passo. Tá legal? Mas, é essa parte que você precisa saber. E caiu na prova, vou te mostrar o que caiu na última prova, tá? Agora, vem aqui comigo. Tautologia. Tautologia tá diretamente ligada à tabela verdade, tá? Tautologia tá diretamente ligada à parte de tabela verdade, tá? Então, você tem que saber a tabela verdade. Mas, Renato, o que é a tautologia? Tautologia é toda proposição composta, cujo resultado é todo verdadeiro, sem exceção. Então, tabela verdade. Agora, operações com conjuntos. Cara, conjuntos, os diagramas. Basicamente, a gente vai trabalhar com diagramas de Venn o tempo todo, tá? E cálculos com porcentagens. Aqui você já sabe que são as porcentagens. Então, isso é o que cai no concurso do INSS. É óbvio que no nosso curso nós te mostramos as proposições, nós te ensinamos as equivalências, as negações. Por quê? Tá tudo aqui dentro. A gente pode falar com você essa parte. Mas, tá aqui. Esse é o edital nu e cru. Beleza? Cru e nu, né? Tá aí o edital pra você. Agora, na última prova, nós tivemos seis questões. Sendo o quê, galera? Uma de porcentagem. Ó, eles abordaram todos, ó. Foram quatro tópicos. Eles cobraram mais questões. Uma de porcentagem. Duas de proposições. Inclusive, eu coloquei a correção da última prova aqui na descrição do vídeo. Depois você vê. Quando acabar, hein? Não vai agora, não. E isso faz par. A correção da prova, essa parte que cai, vai ficar tudo no grupo dos 5% no nosso curso do INSS. O que é o grupo dos 5%? É o grupo dos nossos alunos na nossa plataforma, tá? Porque 95% do nosso conteúdo é gratuito, de qualidade. E 5% é o nosso melhor, que é o conteúdo pago. Onde você tem todo o passo a passo. Você tem o nosso suporte pra tirar dúvidas, abaixa cada aula. Coisa que muitos cursos que você já estudou, quando sentia dúvida, falavam o quê? Pra onde eu mando? E aí, não é por aí, tá? Lá com a gente, não. Respeito ao aluno acima de tudo. Caiu uma de tautologia. Caiu uma de tabela verdade. E uma de conjuntos. Tá aí. Tudo que eu acabei de falar com vocês do edital. Então, não tem jeito. Você tem que mandar bem, galera. E agora que tu já sabe o que cai, mas não adianta, galera. Não adianta mesmo. Você já sabe o que cai. Mas não adianta saber só o que mais cai. Pra gabaritar, galera, você tem que colocar em prática tudo. Você tem que aprender a teoria com o método que funciona. Focado na interpretação e resolução das questões, tá bom? E é por isso, galera, que o nosso curso pro INSS, nós resolvemos mais de 400 questões em vídeo. Pra você destravar o raciocínio lógico, aprender a interpretar e resolver as questões, gabaritar e passar no concurso do INSS. Se você quer ter, galera, o mesmo resultado que a Thalita, então você precisa estar no nosso curso do grupo dos 5% pro INSS. Olha o resultado da Thalita. Comprei um curso completo pro INSS e não estava conseguindo entender muita coisa de RLM, que é raciocínio lógico. Foi então que vi uma aula com os tios e comprei o curso. Foi o primeiro passo de sanidade, viu? Estavam acabando com a sanidade dela e quando ela veio pro método, porque teve um passo a passo, todo detalhado, a sanidade voltou. Graças a vocês, consegui responder 5 das 6 questões de RLM do concurso do INSS. Obrigada pela luz, dicas e bizus. Ela saiu das trevas e veio pra luz, né? Só lembrava de vocês na prova, não respondi a última questão de conjuntos. Ela ficou enrolada, a questão que enrolou, isso daí. E se você quer ter o mesmo resultado que a Thalita, 5 de 6, ah, pra mim isso é impossível. É possível, porque a Thalita comprou um curso completão, com tudo, que às vezes tem muitos professores dando a mesma matéria, cada um dando uma coisa e você não se acostuma, tá? E aqui não, aqui a gente segue o método. Tanto eu quanto o Marcão seguimos o mesmo método, que nós criamos, que é o método MPP. Você precisa vir pro nosso curso do INSS. Tem todo o conteúdo de raciocínio lógico, mais 3 bônus imperdíveis pra você arrebentar, beleza? E ele tá com mega desconto. Ah, tá por quanto, Renato? Cara, clica no link que tá aqui embaixo, na descrição, e vem, veja os bônus que nós estamos te oferecendo, veja o desconto que nós estamos te dando, o mega desconto que nós estamos te dando, mas aproveita, porque esse desconto é hoje. Amanhã pode ser que mude, tá bom? E aí você vai entrar pro grupo dos 5% pra gabaritar, que você vai estar muito perto de gabaritar a prova, beleza? Ou acertar no mínimo 90% dela. E, ó, galera, se essa aula aqui foi útil pra você, digita aí nos comentários, sim! Assim eu vou saber que eu te ajudei e vou ficar amarradão pra trazer mais conteúdos aqui no nosso canal. E que bom que você chegou até aqui, família. Esse aqui é o canal Matemática pra Passar, que ajuda você a destravar a matemática pra passar no concurso. Eu sou o Renato Oliveira, e aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada, e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Até o próximo vídeo, e eu te vejo nas aulas do curso do INSS pra você gabaritar lá no grupo dos 5%, que é o grupo dos nossos alunos. Tamo junto, pra cima deles, até mais. Valeu, galera!